A forma com a qual percebemos a matemática não difere muito da forma com a qual percebemos Deus. Ambos são considerados entidades anteriores à humanidade, residentes na dimensão das verdades absolutas, que sempre são capazes de diferenciar o certo e o errado. Ferramentas que nos permitem resolver todos os problemas que têm solução. A matemática científica é uma divindade sem consciência, a rainha das ciências exatas, como dizem, aquela que inspira nossas crenças na ciência extraordinária, perfeita e infalível. Eu fiz uma breve pesquisa sobre os antônimos da palavra divino e, acreditem, encontrei um total de 38 antônimos, entre os quais três me chamaram a atenção. Humano, imperfeito e comum. Até o dicionário corrobora o entendimento de ciência exata como aquela que não pode ser humana. Quão reveladoras podem ser as regras de nossos jogos? Exato e divino são qualidades semelhantes quando pensamos em matemática. Mas há, também, diferenças entre as formas com as quais nos relacionamos com a matemática e com Deus. Uma delas está em nosso posicionamento diante dos julgamentos que são mediados por cada um. O julgamento divino é esperado no futuro, após o final de nossa vida, quando renascermos como réus. As sentenças do julgamento matemático, por sua vez, são dadas aqui mesmo, em vida, na escola, em casa, na rua, todos os dias. A resposta é x igual a 3, não é x igual a 4. Aquilo é um triângulo, não é um quadrilátero. Você não estudou o suficiente. São sentenças, imediatamente compartilhadas entre os colegas de turma, familiares e amigos, que abrem abismos entre inocentes bem-sucedidos e culpados fracassados. E que, com o passar do tempo, criam castas de fiéis e infiéis matemáticos. Castas separadas como noite e manhã, sem qualquer crepúsculo que as conecte. Castas que divulgam estereótipos já bem conhecidos. Fieis apontam desinteresse em psicologia pelo fato de serem matemáticos ou engenheiros, enquanto infiéis justificam sua inabilidade para cálculos pelo fato de trabalharem com ciências humanas. Na escola, a divindade matemática faz o mesmo, em meio a julgamentos elitistas sobre a inteligência dos estudantes e a classificação das atividades humanas, que também se manifestam em filmes, anedotas, caricaturas e até nos almoços de domingo em família. Precisaremos repensar a popularização do conhecimento matemático se desejarmos conviver com representações sociais mais inclusivas. Tal popularização, quando exercida por um fiel matemático, é análoga ao serviço de um sacerdote para nos aproximar de sua divindade. O elevado potencial profanador de sua tarefa faz com que o sacerdote adote um estilo comunicativo centralizador e expositivo, que se dá pela apresentação de relatos e pela leitura de textos divinos. É uma estratégia comunicativa que preserva a integridade da divindade ao nos tornar ouvintes em um lugar de fala em que todas as referências são divinas. É nesse sentido que a popularização do conhecimento matemático costuma ser identificada com divulgação da ciência matemática. Diante do receio de contaminar a pureza da rainha e abalar o rigor de seus métodos infalíveis, divulgadores da ciência não falam sobre os bastidores do fazer matemático, sobre a matemática pré-formal ou sequer sobre sua ética. Limitam-se a apresentar os produtos e resultados obtidos ao final de suas pesquisas. Eu penso que popularizar o conhecimento matemático não é o mesmo que relatar conquistas para leigos na expectativa de catequizar matematicamente o comum. Popularizar o conhecimento matemático significa oportunizar dinâmicas entre diferentes perspectivas, construir espaços para apropriações e afetações mútuas, capazes de romper as polarizações entre matemática e humanidade. Se divulgar é um ato de mão única, como um beijo na testa, popularizar tem mão dupla. É um beijo na boca. Minhas metáforas vêm criticar os efeitos e reflexos do maniqueísmo entre divino absoluto e comum genérico sobre a popularização do conhecimento matemático. De um lado, temos os fiéis que divulgam a divindade matemática como presente em todo lugar, para que seja cultuada pelo comum. Para os leigos, leem versículos sobre a geometria dos favos de mel de uma colmeia, a Mona Lisa, o frontão do Partenon e outros mistérios atribuídos à relação áurea ou ao número pi. Para os fiéis, apresento os estudos do alto clero. Do outro lado, a casta dos infiéis julga que popularizar o conhecimento matemático é destacar os feitos divinos que são imediatamente aplicáveis no cotidiano comum. Uma abstração cultural delineada pelas situações de consumo, relações e práticas mais corriqueiras da sociedade cosmopolita, que presumidamente seriam compartilhadas por todos. As castas dos fiéis e dos infiéis são respostas culturais à divindade matemática, são as duas faces de uma mesma moeda, cada qual com sua referência se opõe à outra em tentativas de submissão. Quem ganha no jogo entre a cara plebeia e a coroa da rainha? Popularizar o conhecimento matemático não é atender às expectativas de fiéis ou infiéis, mas sim desconstruir a divindade que os separam. É sumir com a moeda. É ampliar nossos entendimentos sobre o fazer matemático à luz das dimensões individuais, interpessoais e culturais para superarmos a dicotomia entre o culto à divindade matemática absoluta e o relativismo utilitarista de sensos comuns presumidos. O comum não é uma classe que emerge da submissão a um critério, nem tampouco o nome de uma presunção feita sobre todos. O comum é uma dimensão político-cultural permanentemente em disputa que reflete a nossa capacidade de reconhecer, respeitar e acolher as diversidades que permeiam cada um. Tardes de primavera nos trazem olhares mais inclusivos sobre as formas com que vivemos a nossa humanidade, olhares que nos permitem reconsiderar o que matemáticas podem ser, para além do jogo entre o divino e o comum. Música 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 Música